Música Contra o novo coronavírus, a prevenção é a melhor solução. Lave as mãos com água e sabão. Ao tossir ou respirar, cubra nariz e boca com lenço ou com antebraço. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite aglomerações. E se por acaso sentir febre, tosse e dificuldade de respirar, procure um posto de saúde mais perto de você. A prevenção começa com você. Assembleia Legislativa do Tocantins. Dinâmica você conhece, é por isso que você confia. Na hora de comprar materiais escolares, para escritório e informática. Não perca tempo e nem dinheiro. Vá direto ao Bazar e Papelaria Dinâmica, onde você encontra tudo o que você precisa com qualidade e o menor preço da cidade. Na Papelaria Dinâmica, tem mochilas de diversos modelos, lancheiras, cadernos de várias marcas e tamanhos, além de toda a linha escolar. Na Dinâmica, você tem várias opções de presentes para todas as idades, materiais para artesanato e muito mais. Cobrimos qualquer oferta. Papelaria Dinâmica, a mais completa da cidade. Na Rua Frederico Lemos, no centro de Porto Nacional. Telefone 3363-2629. Promoção de aniversário Infotel. 100 megas de internet por R$ 99,00 mensais. Isso mesmo, no nosso aniversário, quem ganha presente é você. 100 megas com qualidade de fibra ótica até sua casa. Conexão ultra rápida por R$ 99,00 mensais. E imperdível. Mas atenção, essa promoção é por tempo limitado. Então corra e aproveite. Melhor sinal de internet de Porto Nacional. Infotel 3363-22. O Tocantins está passando por grandes desafios. O drama das enchentes. O coronavírus. A falta de trabalho e renda neste momento tão difícil. Para algumas famílias, o resultado de tudo isso seria a fome. Se não fosse o esforço do governo do estado para fazer chegar o alimento a quem mais precisa. Garantindo a segurança alimentar de mais de 200 mil famílias. Servidores públicos estão superando todos os obstáculos para levar esses alimentos aos ribeirinhos. Indígenas, quilombolas, comunidades isoladas por atoleiros e todo tipo de dificuldades. Policiais, profissionais de saúde, educadores, assistentes sociais, motoristas estão em campo. Para garantir que nenhum tocantinense fique desassistido ou sem ter o que comer. Vamos superar tudo isso juntos. Governo do Estado. Vai construir? Vai reformar? Então vá direto onde você encontra tudo o que precisa pelo menor preço e mais qualidade. Mas se construções do básico ao acabamento. Representante das tintas Renner. Com opção de mais de 3 mil cores. Máquinas e ferramentas Vonder. E uma linha completa das conexões Tigre. Na Massa e Construções, temos pisos e porcelanatos e tudo em material elétrico para sua construção. Além do menor preço em cimentos. E não esqueça, temos locação de máquinas e container para sua obra. Massa e Construções. Tudo em materiais para construção. Na Avenida Tocantins, quadra 6, lote 3, setor Porto Real. Telefone 3363-2097. Na Achei Eletro, chegou novidades. Você não pode deixar de conferir. Compre o seu Na Achei Eletro, eletrônico. É só na Achei que você vai encontrar. Pra facilitar o seu dia a dia. A Achei tem tudo o que você queria. A Achei Eletro, eletrônico. Nós estamos aqui com esta novidade. Fazendo este jornal neste horário, ao vivo. Príncipe, justamente porque nós estamos aqui com alguns problemas técnicos. Desde ontem, enfrentamos aqui alguns problemas. E não tivemos a oportunidade de transmitir o nosso TV Notícias para vocês. Como fazemos todos os dias ao meio-dia. E as matérias que temos prontas hoje, com certeza, já teriam que ter sido divulgadas. Mas, em razão dos nossos problemas técnicos, nós vamos trazê-las. Já estavam prontas. E vamos apresentá-las neste momento. E, claro, devido ao avanço das horas, nós não vamos nem mesmo fazer aquela chamada das matérias. As manchetes do dia. Vamos partir já para as notícias que temos aqui para levar até vocês aí, nossos telespectadores de Porto Nacional e toda a região que nos assiste também através da nossa página no Facebook. E você encontra com o endereço tvnacional29. Nós vamos ver agora, então, que a ex-prefeita de Peixe foi condenada a pagar mais de um milhão de reais por improbidade administrativa. A ex-prefeita de Peixe, Neila Pereira dos Santos, foi condenada a ressarcir a prefeitura da cidade em pouco mais de um milhão. A medida foi determinada pela justiça após o Ministério Público do Tocantins descobrir que ela deixou de declarar ao longo de todo o ano de 2009 as contribuições da Previdência Social na cidade. Em nota, a ex-prefeita disse que as medidas foram necessárias para ajustar a situação financeira do município e que não houve má fé. Ela lembrou ainda que a condenação pode ser revista em instâncias superiores. A gestão teria deixado de prestar informações tanto em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, como sobre o Programa de Informação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. Somadas, as duas dívidas passam de R$ 700 mil. Mas durante a renegociação, a prefeitura teve que pagar juros e multas e, por isso, o dano foi superior a um milhão. O entendimento do juiz foi de que houve improvidade administrativa. A ex-prefeita teve ainda os direitos políticos suspensos por cinco anos e não pode ocupar funções públicas ou fechar contratos com qualquer nível de governo neste período. A decisão é de primeira instância e cabe recurso. Neila Pereira ficou à frente da prefeitura de Peixe entre 2009 e 2016. Ela também foi condenada anteriormente por ter supostamente usado o dinheiro dos cofres públicos para promoção pessoal em uma revista durante as comemorações dos 155 anos da cidade. E o comércio de Porto Nacional já reabriu no horário normal, a partir das 8 horas da manhã. O que se viu pela cidade de Porto foram os comércios com suas portas abertas na sua totalidade. E não mais com aquele rodízio, onde alguns abririam pela manhã e outros à tarde. Esse decreto que permitiu a abertura dos comércios a partir das 8 horas da manhã agradou os comerciantes e muitas pessoas que realmente precisam ir às compras aqui em Porto Nacional. O que se ouve dizer é que o Ministério Público poderá recorrer deste decreto, fazendo com que volte os horários alternados. Mas, na verdade, o que se ouviu de vários comerciantes é que esta reabertura no horário normal é realmente necessária para a sobrevivência do comércio de Porto Nacional. E, assim, o que se espera é o bom senso da Justiça para que acompanhe a movimentação dentro do comércio local, dentro das normas exigidas pelo decreto, para que não se faça a propagação do coronavírus. Então, seguindo aí as orientações do decreto, todos poderão estar na luta contra o Covid-19 e, ao mesmo tempo, fazendo o seu papel de desenvolvimento econômico do município. Então, fica aí este pedido da classe dos comerciantes para que realmente este decreto permaneça em vigor e que todo o comércio local possa realmente trabalhar aí no seu horário normal. Claro que fazendo aí as regras exigidas pelo próprio decreto para que não haja aí propagação do coronavírus em Porto Nacional. E agora vamos falar aí da Mobilar. A Mobilar que é a loja mais tradicional aí de Porto Nacional na venda de imóveis e eletrodomésticos. E também você encontra na Mobilar telefones, celulares, você encontra bicicletas e tudo o que você precisa para o seu lar. Então, precisando aí de boas mercadorias, vá até a Mobilar e faça uma boa compra com muita economia. Lembrando que na Mobilar você tem também aí o crediário próprio. Passe por lá, você será muito bem atendido. E agora nós vamos ver que um motorista de um caminhão acabou falecendo aí durante um acidente. O caminhão saiu da pista entre Porto Nacional e Silvanópolis e acabou então, no caso, provocando a morte aí do seu motorista. Ele estava carregado com madeiras e ela ficou espalhada aí pela rodovia. Um acidente com um caminhão carregado de toras de madeira deixou uma pessoa morta e outra ferida na tarde de ontem, terça-feira, entre Porto Nacional e Silvanópolis. A vítima fatal foi identificada como Henrique Luz Mendes da Silva, de 49 anos. Ele teria caído da cabine do caminhão no momento em que o veículo saiu da pista e desceu uma ribanceira. O acidente foi por volta das 13h30 e cerca de 15km do centro de Porto Nacional. O amigo de Henrique, que também caiu do caminhão, está internado no hospital regional da cidade, mas está fora de perigo. Os outros ocupantes do caminhão não se feriram. Ainda não há informações confirmadas sobre o que causou a saída do caminhão da pista. Nenhum outro veículo foi atingido no acidente. A carga de madeira ficou espalhada ao lado da rodovia, mas o trânsito não precisou ser interditado. No final da tarde, o corpo de Henrique Luz já tinha sido liberado para o enterro. E agora lembrar a você que precisa de uma boa internet, que você pode procurar a Porto Internet. Porto Internet tem aí vários pacotes, vários preços que cabem no seu bolso, levando qualidade e rapidez através da fibra óptica. Porto Internet, para você que quer fazer o contato, ligue 98484-8584. Porto Internet, muito mais do que uma simples internet. Vá lá, faça um bom contato. E agora nós vamos aos nossos comerciais. Já já eu volto com mais notícias. Oferecimento, mais com motopeças e bicicletas, pedalando com você. Papelaria dinâmica, a mais completa da cidade. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Posto Catarinense, qualidade no seu abastecimento. E churrascaria Espetos, sempre com aquele tempero especial. Ah, achei eletro! Celulares, películas, tablets, notebooks, computadores, mouses, teclados, placa-mãe, no-breakers, estabilizadores, fontes, memórias, fones de ouvido, caixas de som, P-drives, webcams, cartuchos para impressoras, jogos eletrônicos, periféricos e muito mais. Tudo pelo menor preço. Dividimos em até dez vezes sem juros no cartão ou em até vinte e quatro vezes no carnê. Sem falar do melhor atendimento. Ah, achei eletro! A sua loja digital na Frederico Lemos Centro. Telefone três três metros vinte e três vinte e quatro. Aqui é o governo federal, trabalhando por você e pelo Tocantins. É estimular o desenvolvimento das crianças a partir dos primeiros anos de vida. É acesso à internet de alta velocidade nas escolas. É horário de atendimento ampliado nas unidades de saúde da família. Essa é a Tainara. Com a senhora estendida, a população ganha mais uma opção de atendimento. Aqui é Tocantins. É uma vida melhor. Aqui é Brasil. Contra o novo coronavírus, a prevenção é a melhor solução. Lave as mãos com água e sabão. Ao tossir ou respirar, cubra nariz e boca com lenço ou com antebraço. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite aglomerações. E se por acaso sentir febre, tosse e dificuldade de respirar, procure um posto de saúde mais perto de você. A prevenção começa com você. Assembleia Legislativa do Tocantins. Quer comer bem? Em um ambiente familiar e agradável? Então venha para a Churrascaria Espetos. Um cardápio variado, onde você encontra uma variedade de saladas frias e pratos quentes com um delicioso tempero que você só encontra na Churrascaria Espetos. E você que gosta de uma boa massa? Servimos diariamente aquela lasanha especial, bem como aquele saboroso peixe assado. Tudo isso com bom atendimento de uma equipe profissional pronta para lhe atender. E é claro, temos o mais variado churrasco da cidade, com cortes especiais. Picanha, cupim, filé, carneiro e vários outros para atender o seu paladar. Churrascaria Espetos. Atendendo bem desde 1999 na rua Frederico Lemos, no centro de Porto Nacional. Telefone 3363-6971. Ei, flor, cadê o cheiro que você prometeu? Ei, flor, não venha dizer que se esqueceu. Ei, flor, será que não se lembra mais de eu? Ei, flor, ei, flor, aquele cravo de junte em seu amor, 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 nosso brinquedo no pé de joar. Ei, flor, ei, flor, ei, flor, vê se não se esquece, vê se... Bom, como eu disse aqui para vocês, essas matérias que estamos apresentando hoje eram de ontem. Nós fizemos todo esse material, esse levantamento de notícias no dia de ontem, mas por motivos técnicos acabamos por não apresentar o nosso jornal. E o estamos fazendo aqui agora, ao vivo, nós estamos aqui agora no estúdio da TVN aqui, fazendo essa apresentação ao vivo, coisa que fazemos sempre ao meio-dia. E vamos anunciar agora que essa matéria é sobre o aumento da energia elétrica, que foi anunciado anteontem, e que na verdade vai trazer aos tocantinenses mais 8% de aumento na energia elétrica a partir já da próxima compra. Foi anunciado ontem, terça-feira, que a tarifa de luz vai ficar mais cara no Tocantins. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEL, o aumento será de mais de 8%. A nova tarifa começa a valer a partir do próximo sábado, dia 4. A Energiza, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica, atende 604 mil unidades consumidoras nos 139 municípios do estado. De acordo com a ANEL, a empresa informou na revisão tarifária periódica que os itens mais impactantes foram os gastos para arcar custos de atividade de distribuição e transmissão de energia. Ainda segundo a ANEL, o aumento será de 8,54% para consumidores residenciais. Já para as indústrias, o reajuste é de 1,79%. A Energiza Tocantins informou que a homologação da revisão tarifária é um processo regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, previsto no contrato de concessão da empresa. Segundo a empresa, a revisão tarifária periódica ocorre a cada 4 anos, em média, com o objetivo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da concessão. Realmente, 8% provoca um certo descontrole nas contas do fim do mês. Mas, pensando nisso, a deputada Banda Monteiro, do PFL, acabou encaminhando junto à Energiza um ofício, pedindo para que ela volte atrás nesse pedido de aumento tarifário e, principalmente, voltada a atenção para esse momento de pandemia, quando as pessoas já se encontram em grande dificuldade e agora mais esse aumento viria a apertar ainda mais o bolso dos consumidores. Após o anúncio de reajuste nas contas de energia elétrica dos consumidores tocantinenses, a deputada estadual Banda Monteiro, do PSL, protocolou o ofício, na manhã de hoje, junto à Energiza Tocantins, solicitando a suspensão imediata da cobrança. Além disto, a parlamentar também solicitou que a concessionária faça a adesão ao programa Conta Covid, aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, e que concede às empresas empréstimo para compensar a perda de mercado e o aumento da inadimplência no segmento de distribuição de energia elétrica. Segundo a deputada, em meio à pandemia, este aumento irá massacrar ainda mais as famílias que estão sem emprego e renda. É, tomara que seja atendida aí, né, pela Energiza, que volte atrás, o que é uma coisa quase impossível, né, de se fazer, justamente porque ela já foi autorizada pela ANEL a fazer este aumento e voltar atrás aí. É uma coisa que realmente a gente vai até querer ver, né? É meio difícil. Bom, agora nós vamos lembrar a vocês sobre Churrascaria do Trevo, que fica aqui na saída para Palmas e traz para vocês aí aquele autêntico churrasco gaúcho. Churrascaria do Trevo tem todo um cardápio variado, com vários pratos quentes e frios, e todas as noites você encontra lá a deliciosa culinária japonesa. Então, peça através do iFood também, você pode fazer os seus pedidos na Churrascaria do Trevo, vai chegar rapidinho no seu endereço, seja na sua casa ou no seu comércio. Então, Churrascaria do Trevo, uma ótima pedida para você aqui em Porto Nacional. E lembrar também da Papelaria Dinâmica. Papelaria Dinâmica, que é a mais completa loja da cidade e tem de tudo para você em materiais escolares, materiais para escritório e também informática. Papelaria Dinâmica fica na rua Frederico Lemos, no centro de Porto Nacional, e espero vocês aí dentro também das normas exigidas pelo decreto municipal para se evitar o contágio do coronavírus. Então, Papelaria Dinâmica, no centro de Porto Nacional, com os menores preços. Agora nós vamos aos nossos comerciais. Já, já a gente volta com mais notícias. Oferecimento, mais com motopeças e bicicletas, pedalando com você. Papelaria Dinâmica, a mais completa da cidade. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Posto Catarinense, qualidade no seu abastecimento. E Churrascaria Espetos, sempre com aquele tempero especial. Internet turbinada e com preços que cabem no seu bolso. Vem para Porto Internet. Planos de 15, 50 e 100 megas. Acima de 100 megas, consulte viabilidade. Tenha o melhor desempenho e a ultra velocidade fibra ótica. Assista filmes e vídeos. Baixe arquivos e navegue muito mais. Porto Internet, muito mais que acesso. Fone meia três, três três meia três, cinquenta e sete, cinquenta e sete. Ou nove, oito quatro, oito quatro, oitenta e cinco, oitenta e quatro. Mobilie a sua casa com seu jeito. Conforto e funcionalidade você encontra na Mobilar Móveis e Eletro. Jogos de quarto, sala, cozinha, televisores, geladeiras, lavadoras, fogões, mini-system, ventiladores, ar-condicionado, fornos elétricos, micro-ondas. Tudo com a maior qualidade em até doze vezes sem juros nos cartões de créditos ou até vinte e quatro vezes no carnê. Mobilar, na Frederico Lemos, centro. Telefone três três meia três, vinte e um trinta e sete. Mobilar. O Tocantins está passando por grandes desafios. O drama das enchentes, o coronavírus, a falta de trabalho e renda neste momento tão difícil. Para algumas famílias, o resultado de tudo isso seria a fome, se não fosse o esforço do governo do estado para fazer chegar o alimento a quem mais precisa, garantindo a segurança alimentar de mais de duzentas mil famílias. Servidores públicos estão superando todos os obstáculos para levar esses alimentos aos ribeirinhos, indígenas, quilombolas, comunidades isoladas por atoleiros e todo tipo de dificuldades. Policiais, profissionais de saúde, educadores, assistentes sociais, motoristas estão em campo para garantir que nenhum tocantinense fique desassistido ou sem ter o que comer. Vamos superar tudo isso juntos. Governo do Estado. Vai construir? Vai reformar? Então vá direto onde você encontra tudo o que precisa, pelo menor preço e mais qualidade. Mas se construções do básico ao acabamento, representante das tintas René, com opção de mais de três mil cores, máquinas e ferramentas Vonder e uma linha completa das conexões Tigre. Na Massi Construções, temos pisos e porcelanatos e tudo em material elétrico para sua construção, além do menor preço em cimentos. E não esqueça, temos locação de máquinas e container para sua obra. Massi Construções, tudo em materiais para construção. Na Avenida Tocantins, quadra 6, lote 3, setor Porto Real. Telefone 3363-2097. Bagunçaram o coreto, o coreto caiu, destamparam o buraco e a buiuna saiu. Bagunçaram o coreto, o coreto caiu, destamparam o buraco e a buiuna saiu. Cuidado com a buiuna que ela pode te pegar Pega daqui, pega de lá Cuidado com a buiuna que ela... Bom, vamos ver agora que por decreto presidencial foi prorrogado por mais dois meses o auxílio emergencial que está sendo aí pago pelo governo federal em razão da pandemia do coronavírus. Neste momento, muitas pessoas que fizeram seu cadastro, até o momento, não receberam nem a primeira parcela. O presidente Jair Bolsonaro assinou na tarde de ontem, terça-feira, o decreto que prorroga por mais dois meses o auxílio emergencial de R$ 600,00, destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos, desempregados e pessoas de baixa renda durante a pandemia da Covid-19. Com isso, cerca de 64 milhões de pessoas que tiveram benefício aprovado receberão mais duas parcelas no mesmo valor. O presidente disse ser consciente de que o valor de R$ 600,00 é pouco, mas lembrou que para aqueles que não têm nada, é muito. Essa prorrogação agora, em boa hora, via decreto, mas se fosse via pré-de-lei, teria também a velocidade necessária da Câmara e do Senado brasileiro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou os valores pagos pelo auxílio e disse que os investimentos feitos pelo Brasil superam os dos outros países emergentes e até mesmo os mais avançados. Um agradecimento ao presidente. Quando disse que nenhum brasileiro podia ficar para trás, especificamente mencionou todos esses brasileiros invisíveis. Nós vamos buscar. Já passamos de um trilhão. Somos o país emergente que gastou a média, o dobro da média dos outros emergentes e 10% acima da média dos avançados. Portanto, demais ministros, vice-presidente Mourão, todos os brasileiros devem saber que nós realmente não podemos se acusar de opção, de ficarmos para trás, de não termos nos envolvido no combate e essas linhas de ataque ao coronavírus envolveram várias iniciativas. A primeira e mais importante, do ponto de vista de proteção dos mais frágeis, foi exatamente esse auxílio emergencial que nós estamos prorrogando nesse momento. Então, chegamos a 60 milhões de brasileiros, quando somos 20 e poucos milhões do Bolsa Família, com esses quase 40 milhões de invisíveis que descobrimos. Entre esses invisíveis devem ter 8 a 10 milhões de realmente desfavorecidos e os outros 30, 38 milhões, são lutadores, são autoempregados, são empregados, trabalhadores por conta própria. E nós vamos lembrar dele já já, quando sairmos, nos próximos 2, 3 meses, com mais medidas de apoio para a geração de empregos. Já estamos conversando isso com o nosso presidente e estamos desenhando os planos de saída da crise. Até a semana passada, o governo federal avaliava estender o auxílio por mais 3 meses, mas reduzindo o valor de cada parcela de forma decrescente, para 500, 400 e 300, respectivamente. O governo federal começou a pagar esta semana a terceira parcela do auxílio. Bom, realmente é uma boa notícia, principalmente para quem está recebendo, né? Para aqueles que ainda não receberam, a expectativa continua grande. E agora vamos falar da Drogaria Brasil. Você que está precisando aí de medicamentos e, claro, quer pagar barato, você então procure pela Drogaria Brasil, fica no Jardim Brasília, aqui em Porto Nacional. Lembrando que a Drogaria Brasil tem vários convênios que vão facilitar para você aí, com grandes descontos na hora de comprar seus medicamentos. E também na Drogaria Brasil você encontra uma completa linha de perfumarias. Bom lembrar que, comprando na Drogaria Brasil, você pode fazer a compra por telefone e não vai pagar nada mais por isso. A mercadoria vai chegar na sua casa ou no seu comércio sem nenhum custo a mais. Então, Drogaria Brasil, uma ótima pedida para você aqui em Porto Nacional. E agora vamos falar do coronavírus, né? Coronavírus que Tocantins tem aí batido recordes nos números de infectados. Algumas cidades já voltaram aí as suas movimentações rotineiras, né? Com comércios atuantes e isso tem provocado, sim, um aumento no número do coronavírus. Vamos ver. A Secretaria Estadual da Saúde informou que o Tocantins teve mais quatro vítimas fatais do novo coronavírus e chegou à marca de 204 mortos pela doença. De acordo com os dados do Boletim Epidemiológico divulgado nesta quarta-feira, nas últimas 24 horas foram confirmados 460 novos casos da Covid-19 e mais quatro mortes. Com a atualização, o Estado passa a contabilizar 11.222 diagnósticos. Os pacientes que não resistiram aos sintomas da doença tinham entre 54 e 95 anos. São eles um homem de 54 anos, morador de Araguaína, com hipertensão e doença renal crônica, e que faleceu no dia 27 de junho no Hospital Regional da Cidade. Um homem de 95 anos, também morador de Araguaína, com doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele faleceu no dia 24 de junho no Hospital Regional de Araguaína. Uma mulher de 86 anos, moradora de Achichá, do Tocantins, que faleceu no dia 13 de junho em Imperatriz, no Maranhão. E um homem de 63 anos, morador de Porto Nacional, com hipertensão, que faleceu no dia 30 de junho no Hospital Geral de Palmas. Nos diagnósticos mais recentes, 122 foram confirmados em moradores de Araguaína, que segue liderando os números da pandemia no Estado. O município tem 4.053 casos positivos e 59 mortes. Já em Palmas, são mais 104 pessoas doentes, e a capital soma 1.884 confirmações e 19 mortes. Porto Nacional teve a confirmação de mais 29 vítimas da Covid-19, totalizando 316 casos e 5 mortes, permanecendo em quarto lugar no ranking das mais infectadas do Estado. Atualmente, 117 das 139 cidades do Estado têm casos confirmados da doença. Segundo a Secretaria de Saúde, do total de casos, 7.118 pacientes estão recuperados e 3.900 ainda estão em acompanhamento. O Estado tem 154 pessoas que continuam hospitalizadas. E devido a esses grandes números do Covid-19 por todos os municípios do Tocantins, é que muitas ações estão sendo feitas online. E assim, a Prefeitura de Porto Nacional resolveu fazer o Porto Verão, que sempre acontece no mês de julho, de forma online. Teve início ontem em uma plataforma específica para isso, e que está tendo grandes atrações musicais e também literárias, pois lá vai se realizar a Flip, que também faz parte dessa novidade, que é o Porto Verão 100% online em Porto Nacional. Veja a matéria. Teve início, na manhã de hoje, o Porto Verão 2020 100% online. Em meio às cobranças pela classe artística, que se vê nesse momento impossibilitada de trabalhar em razão da pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Porto Nacional, que nesta época do ano estaria convidando a todos para irem à praia de Porto Real, para aproveitar a temporada, idealizou o Porto Verão online. Através de uma plataforma na internet, serão apresentados shows de cantores do município, palestras sobre diversos temas e outras atrações. O seu lançamento foi feito pelo secretário da Cultura e do Turismo, Arnaldo Bahia, e pelo prefeito Joaquim Maia, com a participação inicial do secretário estadual da Indústria, Comércio e Serviços, Tom Lira, e do presidente da Embratur, Gilson Machado. A ação é inovadora e já provocou reações contrárias e favoráveis em meio à sociedade. O projeto irá até o dia 31 deste mês e abrangerá ações da 39ª Semana da Cultura e a 3ª Feira Literária. Todas as ações serão online. É uma ação que visa diminuir os impactos na economia para muita gente, principalmente os artistas que estavam buscando meios de trabalhar online, através dessa plataforma aí junto à Prefeitura, poderão sim ter as suas remunerações através das suas lives que vão ser feitas durante este mês de julho. O que se espera é que esses artistas realmente possam receber no dia e data, no dia e hora combinada. Pois, lembrando aí do ano passado, quando os artistas locais também tiveram essa participação no Porto Verão, que aconteceu presencial, claro, estava todo mundo na praia naquele momento, tiveram que bater por diversas vezes na porta da Prefeitura para poder receber um pequeno cachê que, na verdade, sempre está aquém do esperado. Então, o que se espera hoje é que essas pessoas possam realmente serem remuneradas no tempo hábil e, com certeza, vai auxiliar muito aí na sua renda familiar. Infelizmente, muitos não vão entrar aí em cena nesse grande movimento online e, ainda assim, passarão por diversos apertos financeiros, pois essa plataforma não vai atender a todos, como bem sabe aí muita gente aí, principalmente barraqueiros, que vão ficar de fora. Não há como fazer essa movimentação acontecer de forma real para todos que precisam. mas já está valendo. Muitos aí já vão realmente sair do sufoco, recebendo aí essas pequenas colaborações aí pelas suas participações online. Mas uma boa iniciativa e, com certeza, até mesmo, servirá de modelo para outros municípios. E assim a gente finaliza a edição de hoje. Como eu disse, nós tínhamos essas matérias preparadas desde ontem, estivemos e estamos ainda com alguns problemas técnicos aqui na TV que estamos buscando a sua solução para voltarmos aí à normalidade de fazer os nossos jornais de segunda a sexta, sempre ao meio-dia, ao vivo, para você, levando as notícias de Porto Nacional e de todo o nosso estado do Tocantins, ok? A todos vocês, uma ótima noite. E lembrando que amanhã, ao meio-dia, voltaremos, sim, com uma edição ao vivo aqui do TPN Notícias para vocês. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. TPN Notícias para vocês. O Tocantins está passando por grandes desafios. O drama das enchentes, o coronavírus, a falta de trabalho e renda neste momento tão difícil. Para algumas famílias, o resultado de tudo isso seria a fome, se não fosse o esforço do governo do estado para fazer chegar o alimento a quem mais precisa, garantindo a segurança alimentar de mais de 200 mil famílias. Servidores públicos estão superando todos os obstáculos para levar esses alimentos aos ribeirinhos, indígenas, quilombolas, comunidades isoladas por atoleiros e todo tipo de dificuldades. Policiais, profissionais de saúde, educadores, assistentes sociais, motoristas estão em campo para garantir que nenhum tocantinense fique desassistido ou sem ter o que comer. Vamos superar tudo isso juntos. Governo do Estado. Clínica Odontológica Vitale. Uma clínica modelo de atendimento odontológico que oferece qualidade, conforto e satisfação aos seus pacientes. Tem uma equipe de profissionais atualizados e especializados para atender a todos. Doutora Luzilei Pimentel, clínica geral, harmonização facial e especialista em canal. Doutor Messias Carvalho, especialista em implantodontia e cirurgia oral maior e menor. E doutora Larissa Moraes, clínica geral e especialista em aparelho ortodôntico. Agende seu horário para limpeza, clareamento, restauração, endodontia e demais procedimentos. A clínica Vitale oferece também harmonização orofacial como Botox, preenchimento, lipo de papada e muito mais. Clínica Odontológica Vitale. Atende na rua Paraguaçu, no bairro Moarama, ao lado da Amanda Brigadeiro. Telefone 3363-1697. Clínica Odontológica Vitale. Renovando seu sorriso. Na Cheia Eletro, chegou novidades. Você não pode deixar de conferir. Compre o seu, na Cheia Eletro, eletrônica. É só na Cheia que você vai encontrar, pra facilitar o seu dia a dia. A Cheia tem tudo que você queria. Contra o novo coronavírus, a prevenção é a melhor solução. Lave as mãos com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com antebraço. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite aglomerações. E se por acaso sentir febre, tosse e dificuldade de respirar, procure um posto de saúde mais perto de você. A prevenção começa com você. Assembleia Legislativa do Tocantins. A Cheia Eletro, a gente vai encontrar um posto de saúde mais perto de você. E aí A Cheia Eletro, a gente vai encontrar um posto de saúde mais perto de você.